Hoje, nessa quarta-feira de luz, convido todos vocês a se unir nessa oração poderosa aos nossos amados pretos velhos, que no dia deles, no dia de hoje, sejamos todos fortalecidos com essa energia de amor e humildade, então feche os olhos, abra o teu coração, para que cada palavra aqui transmitida toque você de forma profunda e você consiga sentir essa presença de luz na sua casa, no seu ambiente, a presença de amor dos nossos queridos pretos velhos, então escute agora essas palavras com o seu coração. Amado Pai Maior, de joelhos peço vosso amparo divino nesse momento. Envie suas irradiações vivas e divinas e envolva todo o meu espírito. Remova todas as imatações e vibrações negativas para que, equilibrada e harmonizada, eu possa invocar o trabalhar com o mistério dos pretos velhos. Amados senhores regentes do trono da evolução, peço ao amado Pai Obaloaê e amada Mãe Nana Buruque, que abra o vosso portal e acolha a minha prece. Que assim seja, amados pretos velhos, de joelhos peço a vossa presença ao meu lado direito e que através do meu lado sagrado possa auxiliar-me e amparar-me nesse momento de minha vida. Peço que me equilibrada, peço que me equilibre energeticamente e acalme o meu coração, para que, equilibrada, eu possa direcionar meus pensamentos e escutar as vossas palavras através do meu eu interior. Os meus desejos e pensamentos já foram registrados nas telas vibratórias divinas e já estou sendo irradiado pelas esferas afins, com meu estado de espírito, ao qual me encontro nesse momento. Em sua imensa luz e sabedoria, interceda por mim, para que eu possa ser auxiliado pelas hierarquias de luz a qual estou ligado. Mostre-me meus erros, para que, consciente deles, possa retificá-los. Ó, meus amados pretos velhos, seja a guia que me conduzirá à senda evolutiva do divino Criador, nessa terra de meu Deus. Remova todos os buracos, pedras e obstáculos que têm me prejudicado. Nunca deixe faltar a sabedoria necessária para que eu possa tomar as decisões certas e, assim, remover as situações que me perturbam. Não deixe nunca faltar saúde em meu corpo, pois, sem ela, não consigo viver dignamente nessa terra. Nunca deixe nunca faltar o alimento de todo dia. Não deixe nunca faltar esperança em realizar os meus sonhos e projetos. Em sua morada espiritual, zele por mim, nessa terra de meu Deus, que assim seja. Gratidão, 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 queridos pretos velhos, por realizar hoje o milagre em mim, em minha vida. Sinto uma sensação de paz e de gratidão por tudo que se manifesta hoje, agora. Está feito. Pode abrir os olhos e sentir essa vibração de amor com você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição nesse trabalho de luz e de amor, com essa corrente espiritual que nos ensina a sermos melhores, sermos humildes nessa caminhada e nesta jornada, que possamos aprender com os amados pretos velhos, exercendo a sabedoria nessa vida. Muito obrigada, se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo grande e até breve!